Ainda dá tempo de se inscrever no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o prazo, termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Até às 16 horas, o número de inscritos chegou a 7 milhões e 300 mil. Na edição deste ano, estão isentos da taxa de inscrição quem está concluindo o ensino médio em 2015, os matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63. O pagamento deve ser feito até 10 de junho. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet.